O que foi que Mendel ensinou na sua segunda lei? Que durante a formação dos gametas, os fatores se separam, se segregam de modo independente. O que foi que mais ou menos ele quis dizer? Como ocorre uma transmissão de um fator, de uma característica de acordo com as leis de Mendel? Aqui, pessoal, é um exemplo bem clichê de qualquer livro. Olha só, digamos que a questão tenha colocado que o indivíduo quer saber como acontece a formação de gametas para duas características diferentes. Eu tenho aqui a característica de tamanho e a característica de cor dos olhos. Aí A é alto, A é baixo, B é castanho, B é preto. E a questão colocou que o indivíduo, o exemplo colocou, que o indivíduo ele é heteroziguto. Ele é A, A, B, B. Eu já expliquei em aulas anteriores e lá na minha aula de segunda lei de Mendel, eu enfatizei que, brother, você tem que saber como acontece a formação de um gameta por segregação independente. Então, aqui eu tenho um gameta com o gene A e o gene B, um gameta com o gene A e o gene B, um gameta com o gene A e o gene B. A pergunta é, o que aconteceu para poder ter essa mesma proporção? Note, você não está vendo um outro gameta aí, A, B, você está vendo aí um para um. Então, tem um A, B, tem um A, B, tem um A, B, tem um A, B e tem um A, B. Tem uma proporção igual. Então, como é que isso aqui acontece na prática? Eu tenho aqui a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Olha só aqui, o gene A está em um cromossomo. O gene A está em outro cromossomo. O gene B está em um cromossomo. O gene B está em outro cromossomo. Então, na segregação independente, nós já percebemos que os genes não se encontram ligados, se encontram separados. Então, acontece a interface ao qual esse cromossomo se duplica. Eu poderia colocar direto, mas eu estou colocando ainda mais detalhado. Então, aqui apareceu dois A, dois A, dois B, dois B, afinal, o material genético se duplicou. Quando vai acontecer a formação do gameta, A não vai se ligar com A não. A não tem que fazer par com o outro gene, com o B ou com o Bzinho. Patrick, o que é que não pode formar A, um Azinho? Não, porque aqui vai acontecer uma segregação. Os genes, a separação dos cromossomos homólogos vai acontecer agora, para poder acontecer a formação dos gametas diferentes. Então, aqui eu tenho, e outra coisa, os gametas, eles possuem metade da quantidade de DNA que possuía lá aquela célula. Então, vamos lá. Olha só. A, B, A, B, Uau! A, B, A, B, Uau! A, A, B, 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 Uau! Então, nós temos aqui a mesma coisa que eu coloquei aqui, a mesma coisa. Eu só expliquei para você como aconteceu a formação dos cromossomos, desculpe, como aconteceu a formação dos gametas, a partir de uma segregação independente. Perceba também que os gametas formados basicamente tem a mesma proporção A mesma proporção de A, B, é a mesma de A, B, e aí por aí vai Bom, se aqui fosse 100%, então a gente diria que nós temos aqui 25% de cada tipo de gameta É, Patrícia, é mesmo, 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100 Só que, na situação de linkage, isso não vai acontecer Olha aqui, além da segregação independente, existe a ligação gênica ou linkage Condição em que os genes estão ligados ao mesmo cromossomo Diferente daqui, onde os genes estão separados, olha aqui para linkage Os genes estão juntos Olha para aqui, segregação independente, separados, linkage, juntos Segregação independente, separado, linkage, juntos Segregação independente, separado, linkage, junto Segregação independente, separado, linkage, junto Então como é que vai formar os gametas a partir de genes que estão ligados? Patrick, se o gameta vai ter metade da quantidade de cromossomos Então, teoricamente, quando fosse formar o gameta Então iria formar um gameta A, B e um gameta A, B Você está correto Na maioria das vezes, é isso que acontece Dois, basicamente, dois tipos de gametas vão ser formados E vão ser formados assim A, B, A, B, A, B Entretanto, percebeu-se que nessa situação aqui Onde aqui é um heterozigoto, um duplamento heterozigoto Pode também acontecer a formação de genes A, B, A Como está aqui E de genes A, B, A Oxe, Patrick, por que isso foi possível? Porque, como você pode perceber aqui, através desse traço Aconteceu a troca de pedaços entre os cromossomos B foi para onde o B está E B foi para onde o B está Os cromossomos se tocam e acontece a troca de pedaços Eu não sei se você está associando Mas o que eu estou falando para vocês é um cross-over Cross-over que acontece lá na meiose Lá na prófase 1 da meiose Acontece o cross-over Que é um fenômeno Não é uma obrigatoriedade acontecer essa troca de pedaços entre os cromossomos, não Mas se acontecer essa troca de pedaços Aumenta a variabilidade genética Então, eu vou ter graças a esse cross-over aqui A formação de dois gametas diferentes A, B e A, B Desse modo eu vou ter os cromossomos Os cromossomos não Os gametas sem permutação Aí eu chamo de cromossomos parentais Ó, formou o gameta sem haver aquela troca E vou ter os gametas formados com permutação No caso, cromossomos recombinantes Não, Patrick, ó, mas espera aí Se você voltar para o exemplo anterior Aqui pode formar quatro tipos de gametas E se você for aqui para agora para esse exemplo Também pode formar quatro tipos de gametas Os mesmos que tem aqui, tem lá Verdade Os mesmos que tem aqui, tem lá Mas As proporções são diferentes Enquanto naquele lá Era 25% de um 25% de outro 25% de outro E 25% de outro Aqui não Sempre os gametas sem permutação A sua frequência vai ser maior do que a frequência de com permutação Repetindo Sempre a frequência Ou melhor, na maioria das vezes Os gametas formados sem permutação São mais frequentes do que os gametas formados com permutação Isso acontece porque Para que ocorra essa permutação É necessário que aconteça o linkage E o linkage é O linkage não O crossing over E o crossing over é um fenômeno Tudo bem? Bora agora aqui entender uma coisa Olha só Então, por exemplo Então assim, é o seguinte, ó Convencionou-se estabelecer Que a distância entre os genes Distância entre os genes E a taxa de permutação se equivalem O que isso quer dizer? Que a distância que os genes têm de um do outro Equivale a taxa de permutação O que é permutação? Permutação É isso aqui, ó É quando acontece troca de pedaço Então convencionou-se Que a distância e a taxa de permutação se equivalem Então, por exemplo Se a questão diz que a distância entre os genes É 35 unidades de recombinação Então a taxa de permutação é 35 No caso, 35% Beleza? Ah, quer dizer então que se a questão me disser Que a distância entre os genes É de 35 unidades de recombinação Isso quer dizer que a taxa de permutação é 35 Exatamente Quanto maior a distância dos genes Mais chance vai ter de acontecer o crossover A permutação A questão diz que os genes estão ligados e tal E a taxa de permutação é de 20% Ela quer saber a porcentagem de cada genótipo Olha só Em determinada questão Ele colocou que a taxa de permutação é 20% O que é que eu deduzo? Eu deduzo que Sem permutação é 80% Se a taxa de permutação é de 20% Então a de sem permutação é 80% Então esses cabos aqui são 80% E os 20% com permutação Se a taxa de permutação é de 20% Vai ser 10% de um gameta E 10% de outro gameta Se a taxa de permutação é de 80% 40% de um gameta 40% de outro gameta Aí é que a gente agora vai bater com chave de ouro Com relação a permutação, a segregação independente Note que os gametas aqui formados Vão ter quantidades diferentes 40% desse 40% desse Se equivalem os sem permutação E se equivalem os com permutação Mas eles entre si não se equivalem Sempre, na maioria das vezes A quantidade de gametas sem permutação Vai ser maior do que a de com permutação Ah, Patricão Então fica muito fácil Fica, ó Linkage é muito fácil Olha, é mais difícil você entender a teoria Do que você entender a questão Eu vou colocar uma questão E você vai ver que é muito fácil Uma outra coisa Eu tenho também a questão da disposição Quantos genes dominantes estão em um mesmo cromossomo E os recessivos estão em cromossomos também Dos mesmos cromossomos Eu digo que isso aqui é cis Quando acontece o inverso Do gene dominante Está ligado a um gene recessivo Ou um recessivo a um dominante Eu tenho uma situação trans Então, beleza Olha só O cruzamento entre uma fêmea duplo Heterozigoto Tá, aqui o ponteiro desapareceu Duplo heterozigoto Com um macho duplo recessivo Revelou a seguinte proporção genotípica Entre os descendentes Apareceu 40% desse descendente Apareceu 40% desse descendente Apareceu 10% desse descendente E 10% desse descendente Bom, nós temos aí já uma visão De algo que eu já expliquei pra vocês nessa aula As proporções Elas basicamente não estão se equivalendo Eu tenho aí de um lado Dois tipos de frequências iguais E do outro Dois tipos de frequências iguais também 10%, 10%, 40%, 40% Isso aqui só vai acontecer Se tiver em linkage Beleza? Pra por que que isso aqui aconteceu? Porque uma vez que a mulher é heterozigota E o cara é homozigoto recessivo Então iria produzir indivíduos com a mesma porcentagem Mas não Tá diferente Se tá diferente É porque aconteceu o linkage Não há evidência que tenha ocorrido permutação assim Por conta do aparecimento De 10% apenas De um determinado genótipo Com relação ao outro que tem muita quantidade Então teoricamente Os que são 40% São parentais Os que são 10% Vão ser recombinantes A segregação observada dos genes Está de acordo com o assunto Não Está de acordo com o linkage Os resultados indicam que os genes estão ligados É uma distância de 20 unidades de recombinação Verdade 10 mais 10 20 Beleza 20% É a taxa de permutação Por isso que veio 10% assim E 10% assim O arranjo dos genes da fêmea é trans A zão, B zão, A zim, B zim Não Quando está junto o dominante Junto recessivo É cis E não trans Patrick, que questão fácil É essas questões fáceis que caem Homem, não tem nada difícil não O povo pensa que o linkage Vai cair em uma questão bem difícil Não Vai cair apenas Essa questão interpretativa De linkage Aqui no meu canal Tem uma outra aula de linkage Que eu coloquei ela ainda mais puxada Mais ruchada mesmo Mas eu percebo que linkage É tranquilo, velho Tranquilo Vá por mim Só basta você saber Esse negocinho aí De informação de gameta Que você acaba respondendo Qualquer questão Beleza? Se você gostou Deixe seu like Fico por aqui Valeu e foi boa Valeu e foi boa Valeu e foi boa E foi boa